Parte 2 desse Palio Flex 1.0 ano 2006, carro perfeito para mulher e já tem uma mulherzinha aí dentro já. Coitado, mas é um carrinho maravilhoso, muito bom mesmo, tanto para mulher como para homem, combina demais, eu falei, que lindão aqui dentro. Mas se inscreve aqui no canal que a gente vai ver a parte interna, vamos lá ver a sua porta. É um material aqui, tudo em lata, ficou muito bom, o retrovisor é manual, só que o bagulho está quebrado aqui e embaixo tem o tuitinho, a sua trava, aqui se você empurrar ela vai travar, é tudo em plástico, o forro também é muito bom em tecido aqui e aqui abaixo o plástico e infelizmente não tem o porta-objetos, o vidro é na manivela e o puxador é muito bom, esse puxador não quebra nem a pau. O banco não tem ajuste de altura, mas você vai ficar em uma posição muito boa para dirigir, esse aluno ficou bem altão aqui. A direção, a direção é hidráulica, muito molinha, muito molinha mesmo, com três raios o volante, costuradinho em cura também, bem bonitinho e aqui é o símbolo da montadora em azul e a buzininha. Agora aqui, abaixo temos um porta-objetos, a saídinha de ar, bem legal, o painel muda a cor aqui, fica uma cor bem mais clara, deixa eu ajustar para vocês, fica uma luzinha mais, uma cor mais clara, aqui temos o comando da seta para a direita e para a esquerda e a chave de luz, aqui você vai ligar a luz e desligar, o outro é o limpador tanto o dianteiro como o traseiro, um painel, um painel bem simples também, só dá trabalho para ligar a chave aqui mano, deixa eu tentar ligar essa chave aqui, aqui tem uma travinha que ela é chata para ligar para caramba moço, aí eu liguei a chave, para vocês verem, tem a marca a temperatura do motor, o tanque de combustível, marca até 200km por hora, ali o odômetro 210km e as luzinhas indicadoras, vou falar para você, o palinho está zero hein moço, mas continuando no painel, aqui temos um DVD retrátil já muito bom, ixi esse DVD aqui é, passa com os cantor cantando aqui, fica bem bonito como meu pai fala, os cantor cantando, tem o desembaçador traseiro, pisca alerta, mais saída de ar, ar condicionado, não é manual, mas gela bastante, vai perder um pouco do desempenho do carro, mas é muito bom, a gente vai gelar bastante, ali tem a entradinha 12V, um porta objetos ali abaixo, um portinha moedas, o câmbio manual de 5 velocidades, mas aqui o console não tem nada, só o freio de mão, os ajustes do banco para você deitar, continuando aqui no painel, tem mais um porta objetos, o porta luvas, a saída de ar aqui também, ali o retrovisor, o porta luvas, tem o porta copos que só vai dar para você pôr um copo ou alguma coisa aqui, parado, se estiver andando, vai virar um regasco dentro do teu carro, vai dar rolo, a porta do passageiro mesmo é dentro do motorista, PQP para o passageiro, quebra sol sem espelhinho, luzinha cortesinha no meio, o outro quebra sol aqui na parte para o motorista, o painel da frente é bem bonitinho, bem espaçoso também, o banco bem confortável, gostoso, apesar de não ser um carro bem luxuoso, bem simples, mas vamos lá ver se o atraseiro, o jovem amarido vai gostar. Bom, para gostar aqui atrás você precisa não querer espaço, porque é um compacto, não é amigo? Não dá para fazer milagre também. Bom, aqui a porta, olha só, mesmo acabamento, todo em tecido, aqui a gente tem a maçaneta junto com a trava, puxador, não temos vidro elétrico e nem porta objetos. O espaço é isso daqui que você está vendo, o banco está ajustado para o motorista do meu tamanho, 1,75m de altura e é o jeito que fica aqui atrás, olha só, se a pessoa tiver 1,90m ali na frente, talvez ela vai querer colocar um pouco para trás e aí vai piorar um pouco, logicamente. Desse lado aqui ó, o banco ele está um pouquinho mais para frente, então se for assim, dá para mexer as pernas muito tranquilamente, entendeu? Então duas pessoas, vai de boa. Vamos ver agora, mais de perto ali, o túnel no central, ele é bem pequeno, ainda bem, não tem PQP na parte de cima para ninguém, só aquilo lá na frente do passageiro. Encorso de cabeça, para ninguém, 103 pontos, só nas laterais. Cara, é uma interna assim, logicamente não tem espaço, mas tá boa para o carro, né Miguel? Tá querendo ganhar um dinheirinho extra para ajudar na sua renda? A gente vai disponibilizar um curso de sufilme ou em película de vidro no seu carro. Vai estar no primeiro comentário, entra lá que é um curso muito bom. Mas no modo geral, é um carro muito bom, com uma interna sensacional, melhor do que muitos gols que tem por aí, interna muito mais confortável, eu achei, na minha opinião. Fala aí, Jorge. Realmente, é isso mesmo e ele está custando 20 mil reais, vem aí e conversa com o Geo. Para você que gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra em um próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho